Ó Senhor Jesus, eu recorro a Ti, Teu poder manifesta em mim. Confiando em Ti, sei que vencedor, eu serei sobre o vil tentador. Ó Senhor Jesus, meu Jesus, faz-me sempre sentir Teu vigor. Só assim, bom Jesus, sobre o mal eu serei vencedor. Ó Senhor Jesus, eu recorro a Ti, forte rocha, Tu és para mim. Se de coração eu a Ti clamar, poderei sobre o mal triunfar. Ó Senhor Jesus, meu Jesus, faz-me sempre sentir Teu vigor. Só assim, bom Jesus, sobre o mal eu serei vencedor. Ó Senhor Jesus, eu recorro a Ti, para ter Teu amor sempre em mim. Eu imploro a Ti, queiras me guiar, para o céu eu poder alcançar. Ó Senhor Jesus, meu Jesus, faz-me sempre sentir Teu vigor. Só assim, bom Jesus, sobre o mal eu serei vencedor. Ó Senhor Jesus, quer Teu amor. Meu Jesus, faz-me sempre sentir teu vigor Só assim, bom Jesus, sobre o mal eu serei vencedor Vencedor